E o João queria fazer umas perguntas, Felipão. Opa. Ele tá com vergonha, ele é muito tímido esse menino aí. Pode fazer, não tem problema. Ó, ele falou se já teve algum morto lá que já se mexeu, já escutou vozes lá. Cara. É por causa do... Que tem aquele filme da... Que teve um filme. O Cadáver de Ana Fritz. Ele fica vendo os filmes, ele fica com medo. Ah, não, é o... O Morto Fala. O Morto Não Fala. Eu assisti. Inclusive, foi engraçado que eles meio que colocam o estereótipo do auxiliar antigão. Todo largadão, não sei o que. Mas é bem legal esse filme. Esse filme foi bem bacana. A gente pergunta, assim, porque eu falo isso com muita humildade, o que a galera tem de conhecimento é o que vê na TV, que vê no filme. E na prática a gente sabe que é bem diferente. Comigo nunca aconteceu. Nunca vi nada, nunca escutei nada. Nada desse tipo. Nada sobrenatural, vamos dizer assim. É que o João falou, nossa, cara, se eu ficasse lá de noite com medo, eu ia ficar sozinho, né? Nada. E aí, como se eu falar que ia pedir pro Carlão ir lá ficar com ele. Teve um colega que diz que já viu uma vez um vulto. Teve um caso, eu escutei aqui, foi um... Não vou mencionar o nome da perícia muito antigamente, que falou que foi tirar foto do morto, né? E falou assim, ó, dá um sorriso pro tio. Aí eu... Dei uma... Eu falei, meu, vocês são muito palhaços, cara. Ficou essas porcaria aí. Mas é... Brincadeiras à par. Mas quando eu fui no IML, acho que foi no IML de Guarulhos, tem um IML lá, se não me engano. Sim. E, cara, tinha uma menina lá que o cara... Eu vi de longe. Eu nunca tinha visto isso aí. O cara pegou o bisturi, cortou aqui, puxou a pele aqui assim, e pegou uma serrinha tico-tico mesmo, assim, tinha um negócio prendendo a cabeça da pessoa assim. Cara, eu achei aquilo ali, eu falei, caralho, velho. É, são técnicas, né? Como eu tava falando, cada um vai desenvolvendo a sua. Mas a técnica base nossa pra acesso de crânio, a gente fala a incisão bimastoide, né? Que a gente tem aqui um acidente ósseo, que é o processo mastoide, né? Do crânio. Então a gente faz uma incisão de orelha a orelha. Isso. Eu particularmente faço aqui. Aí abre, né? Aí a gente faz o descolamento da pele, né? O escalpo, né? E aí tem uma técnica, que a gente usa uma serra sabre, que seria uma serra tico-tico um pouquinho maior. Antigamente o pessoal usava o serrote mesmo, o serratão. E aí a gente vem com a serra sabre, tem uma técnica que chama grissinger, que ela vem de ponta a ponta. Ela começa aqui, né? No osso frontal, e para aqui no hospital, abre uma tampinha, vamos dizer assim. E com o tempo, eu achava muito ruim de fazer a técnica de grissinger, porque na hora de fechar, você tem que ficar segurando... Isso que a gente fala, pra fechar deve ser cabeloso, né? Aí passando, fazendo a sutura com a agulha, né? E aí quando você terminava, esteticamente, eu sou muito chato com isso, esteticamente ficava um degrau na testa, né? Da vítima. E eu ficava imaginando, falando assim, pô, a família vai ver isso, vai ficar horroroso, né, cara? Sim. Tudo bem que depois ele passa por uma... O pessoal da tanatopraxia, né? Das funerárias. Não, eles abrem de novo. Eles abrem de novo? Eles colam, faz tudo belezinha. Pode ficar legal, né? É um serviço espetacular também. Eu conheço uma menina que faz maquiagem. Cara, eles fazem umas coisas que você olha... Imagina, João? Chega um corpo pra gente que a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é caixão fechado, cara. Aí chega o pessoal lá da tanato, ele olha e fala assim, não, isso aqui é tranquilo, drena aqui, puxa daqui, blá 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 blá. E faz ele... Depois, se bobear, o cara ainda te leva lá e te mostra. Fala, olha o cara que você falou que era caixão fechado. O cara parece que tá dormindo lá, assim. Os caras fazem um serviço excepcional. E aí, com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver uma técnica de abertura. Eu até, assim, já ouvi dizer que em alguns locais, alguns IMLs de outros estados, algumas pessoas fazem uma técnica parecida. Mas o que eu faço? Eu faço primeiro uma secção, assim, vertical, vamos dizer assim. E depois eu venho com a secção como se eu fosse fazer o grissinger, só que eu paro onde eu fiz a outra secção. Então, fica um L, né? Fica um degrau, uma tampinha, assim. Então, eu tiro, aí eu vejo, faço a perícia que eu tiver que fazer, identifico, lesão e tal. Depois eu volto com a tampinha e ela fica no lugar. Então, a impressão que dá é que não abriu. Então, assim, é um exemplo de uma técnica que eu fui... Inclusive, não só técnica, mas de um cuidado, né? Sim, porque a minha preocupação, lógico, é com o meu trabalho, sim, porque vai facilitar, que eu não vou ter que ficar segurando. É mais segurança pra mim, de eu não me furar com a agulha. Mas eu também pensei na família. Falei, poxa, a família vai olhar pro ente querido dele e não vai ver que ele foi periciado, né? Que é ruim, né? É uma violência, vamos dizer assim. E você já pegou algum conhecido? Ah, porra, esse cara aqui, velho, joga uma bola comigo. Cara, nunca aconteceu. Caramba. O que aconteceu... Eu imagino eu, que quando é familiar, acho que os caras não fazem, né? Não pode fazer, né? Familiar você não pode. E até eles brincam na cadeia. Sogra pode um. Desse tem que garantir. Ai, que piada maldosa, o Felipe Pontesculpa aí. Ô, isso aí depois... Não, pode deixar. Eu sou da minha sogra. O pessoal na cadeia pode fala o seguinte, se for amigo, evita. Se for inimigo, corre. Porque, na verdade, é uma brincadeira, né? Mas, na verdade, você tem que alegar uma suspeição, né? Sim. Porque... Por questões pessoais, né? De envolvimento. E por questões que ali tá envolvendo uma ação policial. O IML, ele é um órgão policial. Então, assim, aquilo vai gerar um inquérito, vai gerar um processo, vai gerar uma série de consequências, né? Então, assim, nunca aconteceu comigo de cair um conhecido, né? Eu sei de colegas que já aconteceu e do colega falar assim, olha, é parente de um amigão meu, é conhecido meu, trabalhou comigo, então o cara não faz, prefere não fazer. E aí chama um colega, o outro colega vai e faz, tranquilo. Tem essa cordialidade, né? Tem essa... Não, tranquilo. Eu peguei um caso uma vez, foi até engraçado. Eu contei isso aí, né, João? Eu tava... Cheguei na delegacia de manhã pra iniciar o plantão oito horas da manhã. Aí o cara me viu, né? Ô, professor, como é que você tá? Aí ele cumprimentou, só que era normal, às vezes, em live. Eu falei, ó, vai na delegacia lá que a gente tomou um café. Aí o rapaz foi lá, beleza. Eu falei, ô, meu, eu vou subir, daqui a pouco eu deixo pra falar com você, né? Eu vou abrir lá a minha sala, pá. Beleza. Tranquilo. Aí eu subi, daqui a pouco o telefone toca. Era o investigador lá embaixo, ô, Luiz, esse rapaz que tá aqui veio pra ser ouvido. Falei, qual? O que me cumprimentou? É esse mesmo, você conhece? Eu falei, ah, é meu aluno, né, etc. Quando eu fui pegar a pasta pra ver, cara, era pra iniciar ele. Por causa de um incêndio, ele tinha tido um incêndio lá, enfim, um incêndio, de certa forma, que tinha gerado uma conduta pra ele. E eu falei, puta, cara, vou ter que indiciar o aluno, tá ligado? Ele subiu, eu falei, putz, eu brinco assim, eu não tinha conhecimento, não tinha, como é que eu vou dizer, afinidade. Sim. Mas é constrangedor, né, cara? Lógico, é uma pessoa que te conhece, lógico, sem dúvida alguma. E o IML, pra quem não sabe também, faz constatação de coisas, de pessoas vivas também, né? Na verdade, é até um engano do pessoal, de falar assim, pô, o IML é morto, tal, assim, o maior, maiores clientes, nossa, a gente pode chamar assim, é vivo, né? Porque ele... Esquece de falar isso aí, porque geralmente chega lá o flagrantão na delegacia, a gente faz toda a papelada, aí tem que passar o cara no IML. Isso é um dos exames, né? É o exame cautelar, né? Correto. Então, o cautelar, ele é feito quando? A pessoa foi presa, aí ele passa lá, pra ver se não foi agredido, enfim, pra ver se ele não tem nenhuma lesão prévia àquele momento da prisão. E aí depois ele vai, né? Vai pro CDP, aí vai pra onde a justiça determinar, tal, mas ele tem essa... Esse é um dos exames. O outro exame que a gente tem é o cautelar... Cautelar não, desculpa, é o corpo de delito, né? Por excelência. Então, por exemplo, o cara, sei lá, sofreu um acidente de trabalho, um exemplo. Então, ele vai lá porque ele teve uma consequência, ficou com o braço meio assim, vai ficar fora das atividades dele por mais de 30 dias. Então, ele passa lá pra passar por isso. Ah, o cara brigou na rua, perdeu um dente, apanhou do vizinho. Então, isso aí é um tipo de exame de corpo de delito. Você vai analisar o quê? Você vai analisar a lesão, e se a lesão é compatível com a história que ele contou e com o objeto que ele afirma ter sido agredido, né? Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Já, acidente de trânsito também, o cara, né, bate o carro, cai de moto e tal, também vai lá. Mas já aconteceu do cara alegar, não, porque o cara fez, aconteceu, me bateu, não sei o quê, chega lá, a lesão do cara é de arrasto. Peraí, você não disse que o cara te deu um soco? Como é que você tá com uma lesão de arrasto? Fica estranho, né? Então a história não bate, né? Total. Um outro exame que a gente faz é o sexológico, quando questão de violência sexual, né? Aí seja homem, Esses daí são os mais delicados, né? Muito, Eu falo isso, até me remeto a um exemplo que eu tive, foi de uma moça lá, foi lá, estupro, a gente tinha conhecido estupro, quando a gente chamou o rapaz pra ser ouvido, ele negava veementemente que não havia sido ele, etc e tal, que ela era ex dele, aí ele pegou o celular e mostrou as mensagens dela pra ele, falando, olha, então quer dizer que você tá namorando com aquela menininha lá, novinha? Você vai ver, você não perde por espera, vou aprontar uma pra você. Isso, a mensagem era de um dia antes do fato, aí ele parece que no dia, ela ligou pra ele, ó, vamos tomar cerveja, tomaram uma cerveja lá em Arujá, pararam no motelzinho lá em Santa Isabel, e detalhe, depois ele trouxe ela aqui em São José, e aí, que nem eu falo, o que livrou a cara dele foi que a gente conseguiu as imagens lá do motel, tinha filmagens aqui que a gente pediu pros colegas. O método de causalidade tava provado ali. É, não tinha estupro nenhum, mas olha pra você ver, numa dessa aí, o cara cai na cadeia como estuprador, é um negócio complicado, cara. A gente teve um caso, também, uma moça, jovem, chegou lá, foi estupro, estupro, só, lógico, a gente não pode, né, é, é, generalizar, mas ela chegou, plena. Aham. Não, que tal, foi estuprada, papapá, quem tava no dia era uma, uma legista, uma doutora, muito sagaz, muito e tal, tal, fez o exame, realmente assim, tinha sinais de uma relação sexual. Certo. Tinha sinais. E aí, foi conversando, foi conversando, foi conversando, 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 tava ela com a mãe. E ela jogava uma pergunta e jogava outra, ela, ela, foi um tirocínio fantástico ali. Jogando, jogando. Eu sei que por fim, daqui a pouco ela falou assim, fala a verdade, o que que aconteceu? Falou pra moça, ela virou e falou assim, doutora, sabe o que que é? Ele terminou comigo, e papapá, papapá, e eu falei que se ele terminasse comigo, que ele ia ver, que eu ia aprontar pra ele, que não sei o que. Menina, não pode fazer isso. Pra você ver, né, cara? Comunicação falsa de crime, isso é crime. Aí, assim, né, ela orientou a menina, que é uma pessoa muito humilde, não tinha o... Conhecimento do que tava fazendo. O discernimento do que tava fazendo. Ela queria, era ferrar o cara. E aí ela foi, aí a doutora explicou, foi super acolhedora e tal, a menina foi lá, retirou, não deu maiores confusões, vamos dizer assim, mas é o que você falou, você imagina esse cara indiciado por estupro? Puts, ele trabalhava aqui, cara, não vou falar, obviamente, o local, mas é... Puts, eu fiquei imaginando, o cara tava desesperado, cara, o cara falou, meu, terminei, pô, até parece, nunca cometi estupro, diferentemente do outro caso, que eu até te perguntar, eu nunca tinha ouvido esse termo, foi o caso de uma mocinha que foi num churrasco de família, e aí lá tava um primo, uma casa de três andares, e determinado momento do churrasco, ah, ela e o primo, vamos subir lá em cima, vamos dar uns beijinhos? aí subiram, de repente, passam os 40 minutos, nada da minha descer, os familiares começam a ficar preocupados, cadê eles, cadê eles, né? E de repente, ela desce com o rapaz, mas ela desce escorada nele, ela desce meio apoiando nele, tudo bem que ela estivesse alcoolizada, mas, quando ela passa na frente da casa, pelas câmeras dá pra ver, ela tá com região, uma mancha de sangue ali, próximo da região do, do, do anos, aí beleza, levou pro IML, foi pro IML, foi pra delegacia, etc e tal, cara, eu nunca tinha visto, primeira vez que eu li um laudo assim, que eu li lá, rompimento do esfíncter, acho que é essa a terminologia correta, rompimento do esfíncter, que tanto não fui eu que eu vi ela, porque não foi no dia do meu plantão, mas ela não conseguia ficar sentada, pra ser ouvida, e aí o cara falou, que nada mais foi, do que uma relação consensual, difícil, difícil isso aí, né cara, muito difícil, até a perícia falou, falou, muito difícil, a gente até brincou, ia falar pro meu amigo, baixa as calças aí, você é um jegue, né meu, e ainda assim, pra dar rompimento, só pra dizer, até me explica, o esfíncter é aquele, o esfíncter é um grupo muscular, todo grupo muscular, é, em, em, em círculo, vamos dizer assim, ele tem a, a possibilidade de abertura e fechamento, que você consegue, consegue ou não controlar isso, a gente chama de esfíncter, então por exemplo, a nossa íris, né, o que dá a cor do olho, é um esfíncter, tem músculo aqui, e ele reage como? Luminosidade, então se eu tenho muita luminosidade, ele contrai, se eu tenho baixa luminosidade, ele, ele dilata, pra você conseguir, ter mais luz, dentro, então você tem uma série de esfíncters, dentro do corpo, o ânus é um, no próprio, É pra ter rompido, quando fala rompimento do esfíncter, que rasgou, né? Absurdo, um absurdo, é violência, né, é, um rompimento, que você, vai falar que é consensual, é muito difícil, né cara? É muito difícil, então assim, ou você não teve preparo nenhum, pro ato, vamos dizer assim, e foi de uma coisa assim, violenta, mas mesmo assim, pra ter rompimento do esfíncter, porque é músculo, você romper um músculo, é uma coisa muito grave, porque a gente ali, na delegacia, sem conhecimento de medicina, ficou um colega falando com o outro, putz, mas o que será que aconteceu, cara? O que será que ele colocou, meu, alguma coisa ele colocou na menina, pra fazer esse estrago aí, e o que você falou, é, a importância de uma perícia bem feita, né? Porque, tanto aqui no centro, tanto aqui leva o cara, a uma condenação, né cara? Um outro exemplo, que a gente faz, é, você tem muito atropelamento, região de Dutra, tal, então a gente colhe o toxicológico, da vítima, eu falo, nossa, mas da vítima? Porque você não sabe, às vezes o cara tava alcoolizado, tava usando alguma substância, e ele mesmo provocou aquilo lá. Sim. E aí você inocenta o cara que atropelou, que às vezes o cara tá trabalhando, o cara, né, então assim, ele não tem culpa nenhuma, ele tava dirigindo certinho, dentro do, do, dos parâmetros legais ali, e a pessoa pula na frente, você, nossa. Não tem o que fazer, né cara? Não tem o que fazer, entendeu? Então, a perícia, né, na parte, seja necroscópica, seja em vivo, né, que a gente fala, ela serve justamente pra isso, pra tentar chegar o mais próximo, da que a gente é uma verdade real, né? Sim. Então assim, a gente tentar pegar a história daqui, a história dali, juntar, colocar ali, e falar, não, é condizante. É uma investigação, né? É uma investigação, é uma investigação. Em cima ali da... Sem dúvida alguma. Uma mesa é uma situação que vai se resolver pra algum lado ali, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.